O programa de hoje começa com a matéria especialmente para quem quer perder aqueles que liam os extras. E a notícia é boa, viu? Ainda dá tempo. Hoje vamos te ensinar o caminho das pedras para emagrecer e descobrir de uma vez por todas o que vale mais. Dieta ou exercício? Descubra agora! O Ministério da Saúde afirma que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Emagrecer tornou-se uma questão de saúde pública. Pensando nisso, o Sempre Bem esclarece o papel da atividade física e da alimentação nesse processo. A alimentação tem um papel fundamental no processo de emagrecimento. É praticamente impossível um indivíduo emagrecer fazendo só exercício com alimentação totalmente desregrada. Eu digo que ela é mais ou menos 70% no total do processo de emagrecimento. Uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, ela é uma alimentação que tem a base de alimentos, de comida de verdade e não de produtos alimentícios. Deve ser ricas em frutas, vegetais, arroz, feijão mesmo. E quanto mais variada, quanto menos monótona, mais rica em nutrientes ela vai ser. Além disso, é super importante, claro, a prática de algum exercício físico se movimentar. Se você fizer só a dieta, você vai perder peso, lógico. Porque você vai estar comendo menos do que você está comendo normalmente. Mas você vai perder peso bruto, perder massa gorda e massa magra, que não é o ideal. Então você tem que perder massa gorda e manter ou então aumentar massa magra. A perda de peso, que a gente fala muito em perda de peso, mas a gente normalmente quer a perda de gordura. E não propriamente do peso que está ali marcando na balança. A gente quer perda de gordura, perda de medidas. A gente quer se olhar no espelho e se ver mais magra, mais fino. E isso é a perda de gordura e não perda de peso. A perda de gordura, ela acontece, eu digo que é uma conta matemática muito simples. A gente precisa ingerir menos do que a gente vai estar gastando. E aí essa soma, ao longo de um tempo, de alguns dias, de alguns meses, vai dar um resultado legal de perda de gordura. Os melhores exercícios para quem quer emagrecer são exercícios em circuitos. E o intervalo entre uma série e outra, no aeróbico, que a gente chama intervalo ativo. Que a pessoa não fica parada descansando, e sim em movimento. Pode ser corda, pular corda, elíptico, esteira, escada. Algum que potencialize, aumente o gasto calórico. Outros hábitos também podem fazer a diferença no emagrecimento. Se você não dorme bem, você já acorda mais estressado, mais cansado, mais indisposto. A probabilidade de você faltar ao exercício é muito maior. De você buscar fonte de prazer, né? Em doce, em um carboidrato, uma coisa que te dê energia é muito maior. É ingestão de água, é determinante. E a suplementação, que também pode ser uma boa aliada. Nós temos o Whey Protein, que é um aliado no emagrecimento, muito importante. Ele proporciona a sensação de saciedade, além de ajudar na construção da massa magra e na definição muscular. Além disso, a gente tem também o BCAA, que é um aminoácido. Ele é que vai formar a proteína. Então, o aminoácido junto com a proteína, ele vai ajudar na recuperação muscular, na definição e na reposição do músculo. A cafeína também é um suplemento importante no emagrecimento, porque ela vai ajudar na redução da gordura. Fica a dica! Emagrecer não é nenhum bicho de sete cabeças. Basta equilíbrio e continuidade. Que tal seguir essas dicas e fazer as fases com a balança? Basta equilíbrio e continuidade. 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 Obrigado.